Brusque e Marcílio Dias estão ajustando os detalhes porque em janeiro o primeiro compromisso já é uma decisão. Faltam 27 dias para a bola rolar em Santa Catarina. Brusque e Marcílio Dias abrem a temporada 2023. Campeão catarinense contra o campeão da Copa Santa Catarina se enfrentam no dia 11 de janeiro pela Recopa Catarinense. Por isso a pré-temporada dos dois clubes está todo vapor. Então acho que a gente fica feliz nesse primeiro momento desse início do trabalho. Está sendo uma semana maravilhosa, uma semana de trabalhos firmes focada no nosso objetivo inicial, que é a primeira competição. O título, se Deus quiser, vamos buscar. O Brusque está atrás do segundo título na Recopa. Das quatro edições já realizadas, o quadricolor esteve presente em duas. Uma em 2019, quando perdeu para o Figueirense no Orlando Scarpelli. E a outra em 2020, quando conquistou o título em cima do Havaí na ressacada. Dessa vez a partida vai ser disputada na casa do Bruscão, no Augusto Bauer. Por isso o torcedor está com uma confiança a mais para conquistar o bicampeonato. Mas não vai ser tarefa fácil, porque o marinheiro quer o primeiro título na Recopa. É a primeira vez que o Marcílio está em uma decisão do campeonato. E vem embalado após conquistar a Copinha. E claro que a torcida marcilista vai em peso para a Bruscão. O duelo do Vale promete, mas o campeão só vamos conhecer em janeiro. Por enquanto os clubes vão continuar assim. Focados na preparação?